Olá amigos, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultado. Nesse vídeo, nós vamos trazer nossas primeiras impressões a respeito desse microfone Shotgun, o CSR ou Ioga HT81. Vamos lá! Muito bem, para você que não sabe, o Ioga HT81 é um microfone do tipo Shotgun ou microfone Boom. São aqueles microfones que são colocados em cima das câmeras ou então colocados em cima de tripés, assim, de microfone que você fica fora da cena e que você vai pegar o áudio direto da sua voz. Ou seja, vai ser um microfone bem direcional e que vai pegar o seu áudio exclusivo, livrando interferências externas. Eu estou aqui com esse modelo da CSR, é o Ioga HT81. Ela agora está trazendo para o Brasil também esse microfone, que é o mesmo Ioga HT81. Então, vamos dar uma olhada o que tem aqui dentro, vamos mostrar as partes para você conhecer esse microfone bacana e, na sequência, a gente vai fazer um pequeno teste de áudio com o HT81. Então, principalmente, ele vem aqui com esse invólucro de papel. Você pode tirar aqui, é bem legal essa capa aqui que vem do microfone. Ele vem nesse estojo, bem bacana, bem profissional esse estojo. Você abre o estojo por aqui e aqui você tem aqui manuais, né? Uma publicidade aqui da CSR com vários tipos de produtos que ela produz. Aqui dentro você tem a espuma para evitar interferência de vento ou dos P's e dos B's. As similações que você faz no microfone, muito legal. Você tem aqui dois acessórios. Um é esse cachimbo tradicional para tripé comum de microfone, ou seja, com uma rosca de 5 oitavos. Ainda vem esse outro porta-microfone, esse cachimbo, com esse adaptador tipo sapata de flash para você colocar em cima da sua câmera DSLR ou se a sua câmera tiver uma sapata de flash. Aqui, nesse envelope maior, nós vamos ter os cabos. Ele vem um longo cabo que é P10 e XLR fêmea. Mas também tem esse adaptador que transforma do P10 para P2. Aqui dentro você vai ter então o microfone Yoga HT81. Ele é todo construído em metal. Você vai ver uma boa robustez aqui no corpo dele. Ele tem a cápsula que fica aqui nessa parte. E na outra extremidade você tem a conexão XLR. Aqui no corpo dele você vai ter esse botão aqui de seleção que você vai selecionar entre os modos desligado, normal e tele. No vídeo mais para frente eu vou mostrar utilizando cada um desses modos. Para você alimentar o microfone HT81, você tem que desrosquear e aqui você coloca uma pilha do tipo AA, pilha pequena comum, que faz alimentação. Fazendo isso você consegue ligar ele no seu computador sem problemas. Mas você pode utilizá-lo também numa interface de áudio como a Euphoria UM2 que tem um card aqui no canal mostrando o review dessa interface. E nela você vai ter Phantom Power. Ou seja, se você ligar um cabo XLR aqui e ligar XLR lá na Euphoria ou na interface de áudio ou qualquer outra interface de áudio que você tenha, você colocando o Phantom Power lá, você vai alimentar o HT81 também. Como eu falei, para evitar a interferência de ventos ou de outros ruídos, ele vem com essa espuma protetora aqui, essa Wind Shield ou esse Pop Filter, vamos dizer assim, que permite você amenizar os efeitos de vento ou até mesmo os pesos B que saem quando estamos falando em microfones dessa natureza. Então está aí o HT81. Na sequência eu vou deixar aí para vocês um teste de áudio com esse microfone. Eu vou ligá-lo na interface Euphoria UM2 com cabo XLR e XLR e vou colocá-lo bem na minha frente aqui para vocês terem a noção, para vocês verem como é que fica a reprodução, tá ok? Muito bem, então. Já estamos aqui então fazendo o teste de áudio aqui do microfone IOH-HT81 da CSR. Ele está no modo normal aqui na chave, aqui na chave de seleção dele, está colocado em normal. Eu estou utilizando ele com a interface Euphoria UM2 da Behringer. Ela está aqui com 50% de ganho. Estou utilizando o cabo XLR aqui, conectado no outro XLR aqui. Muito bem, agora estou no modo Tele, ou seja, ele está fazendo com que o microfone abra mais e pegue mais a ambiência. Esse microfone é muito utilizado em corais, por isso que existe essa opção aqui do Tele, onde você precisa pegar mais de uma voz no coral, ou seja, a voz que está falando direto e mais duas aqui na lateral ou outras vozes, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa pequena resenha do microfone IOH-HT81. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e baixar o material gratuito com os resultados que está aqui na capa do canal ou na descrição, tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.